Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, sempre peço aqui para vocês nas enquetes atualizadas quem você quer que ganhe a Fazenda 10 2018, ok? Então vocês comentem aqui, deixem o seu like, aproveitem e se inscrevam no canal porque aqui nesse canal sempre antecipamos todos, absolutamente todos os resultados e conseguimos acertar tudo até hoje desde o BBB. Estão duvidando? Confere os vídeos do canal que vocês vão saber. Pessoal, vamos aqui então direto e reto, depois da saída de alguns participantes como Ana Paula Renault, Perla, Chulapa, etc, etc. Vamos aqui atualizar esses números e ver quem é que está na frente nessa corrida ao prêmio de 1,5 milhão. Em décimo lugar temos Kaique com 0,9%. Léo Stronda em nono lugar com 1,3%. Fernanda Lacerda, Mendigata, 1,80%. Felipe Sertanejo, 3,8%. Luane Dias, 5,1%. Evandro Santo, 7,24%. Rafael Ilha, 8%. Kátia Paganotti, 9%. João Zori tem 12%. Não sei se tem a ver aí com a saída da Gabi Prado, né? Provavelmente também muitas pessoas que torciam para ela, tem relação, né? O fato dele ter chorado bastante, também pode ter aí mexido com algumas pessoas aqui fora. O fato é que João cresceu bastante e é novidade aqui nessa enquete. E Nádia, a pessoa disparada lá em cima. A rainha Nádia, a Bela, como dizem, 50% Ponto 10, ela vem aí na frente, na corrida do prêmio de 1,5 milhão. E vocês, o que acham? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like para o vídeo. Se querem saber mais notícias da Fazenda, o seu canal aqui no canal é Hot Notícias.